Oi gente, tudo bom com vocês? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar a comprinha do mês de setembro. Eu já tinha feito esse vídeo, né, gravando as comprinhas no começo da semana, só que eu não consegui mostrar pra vocês porque aconteceu um monte de coisa, gente. E aí, eu também não tava legal, pode ver que eu tô falando até um pouco fanha, né, por causa da renite, mas eu resolvi mandar esse vídeo hoje, né, antes que eu me esqueça. E aí, nas comprinhas, gente, olha como que as coisas estão caras, né, preço do arroz, preço do feijão, tá muito caro, gente. O arroz mais barato tá saindo no valor de R$19,00. Então, nessas compras que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês não vão ver o arroz e o feijão, né, porque o Humberto teve que ir no outro supermercado pra comprar mais barato, porque o arroz tava R$26,00. Acho que o mais barato tava R$22,00. Eu falei, nossa, não dá, né? E não dá pra ficar sem comer arroz e feijão. E aí, depois, ele comprou um outro arroz num supermercado aí, que eu não sei qual que é. E aí, ele pagou R$19,00 no arroz e pagou R$6,00 e pouco no feijão. Então, pra vocês verem, né, como que tá um absurdo, né, as coisas. Mas, enfim, vou até mostrar pra vocês o arroz que ele comprou. É bom também, né, na marca Pantera. Eu gosto dessa marca. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Então, gente, ele comprou separado aqui, ó, esse arroz marca Pantera. Essa marca aqui é muito boa. Você vê que ele é prêmio, que é tipo 1. Ele sai por R$19,00. E aí, ele comprou o feijão aqui. Esse daqui foi no supermercado dia. E esse daqui foi no extra. Saiu R$6,00 e alguma coisa. Bom, pessoal, vou mostrar, então, aqui as comprinhas pra vocês, tá bom? Então, aqui tem 30 ovos, tá? Aqui tem essa bolacha de chocolate. Tem essa daqui de leite. De maisena. E essa de coco. Essas bolachinhas aqui pro Arthur, né? Já lavei tudo. Até um pouco meio molhadinha. Aqui tem essa bolacha de água e sal, que eu gosto. Tem o fubá mimoso. E tem essa daqui também, que é a manteigada de chocolate, que ela é bem gostosa. Mas, não era nem pro Humberto ter comprado isso, né? Mas, deixa pra lá. Um pão puma. Aí, aqui tem o iogurte natural. Ele é o de frutas. Aqui tem o leite condensado. Aqui tem uma bolachinha também de wafer, né? De dadinho. Aqui atrás, ó, tem dois vinagres de maçã, que eu gosto. Aqui em casa eu uso bastante vinagre. Uso de álcool e esse de maçã. O de maçã, eu gosto de usar mais, assim, pra passar no cabelo. Se tiver que passar na pele também, é muito bom fazer enxáguante bucal. Tudo com vinagre de maçã é ótimo. Dois achocolatados. Esse daqui é da marca Italac. O coador de café, é da marca Três Corações. Tá, sim, gente, meio esbranquiçado, porque esses de papel eu passei tudo álcool. O que não são de papel, eu lavo. Aí, aqui tem o café. É muito gostoso esse café aqui, Três Fazendas. Olha, vários, é, fermento biológico, papão e pizza. Três sardinhas. Aqui, molho de tomate, tem três. Aqui, tem um litro de óleo. O que mais? Deixa eu virar daqui. Então, deixa eu botar aqui. É, três absorventes. Esse da Noninho aqui, né, que eu já falei pra vocês, pro Arthur, é bem gostoso. Aqui tem um quilo de margarina, da Doriana. Aí, tem o leitininho. Esse daqui é o integral. Eu procuro revezar. Às vezes, eu dou integral pro Arthur. E, das outras vezes, eu dou aquele que é o Fazes, né? O Ninho Fazes. Aqui, tem quantos quilos de açúcar? Três, seis, são sete que um vazou. O Humberto colocou lá na pia. Dois amaciantes, da Casa KM. Esse daqui é pro Arthurzinho. Maravilhoso. Eu só gosto de usar esse. Um sabão em pó, né, da Omo. Um álcool em gel. Não, não é álcool em gel, não. É só um álcool aqui. Amaciante. Esse daqui, da Urca. Detergente. Aí, aqui tem dois sabões em pó, né? Esse daqui, da marca Ares. Que eu já falei pra vocês que eu uso na roupa escura. Ele lava super bem. Eu gosto. E aqui, gente, tem essa fralda. Que o Humberto comprou da Lupin. Eu gostei bastante. Ela tava super na promoção. E aí, de mistura, tem esse filézinho de frango aqui. É o filézinho de peito, né? Sassame. Aí, tem o queijo Minas. Que eu gosto muito. Ai, gente. Eu gosto de comer queijo todo dia. Eu amo. Mas só se for assim. Aí, aqui tem carne moída. Carne moída de frango. A carne moída de novo. E aqui tem a maçã. E aqui tem o macerola. Então, aqui eu tenho manga. Tenho banana. Prata e nanica. Mamão. Tenho os danuninhos aqui pro Arthur. Já tirei também aqui pra ele. E pra mim. Que eu gosto. É... Aqui tem a couve-flor. E o espinafre. Já estão lavados, né? Eu lavo. Lavo o saquinho. E volto a colocar aqui, né? Aqui tem a Catalônia também. Que já tá lavada. Aqui tem a batata. E a cenoura. É... Eu lavei por fora, né? Com água e detergente. E depois, quando for tirar. Eu passo uma aguinha. Gente, então, ó. Essa comprinha. Ela deu o valor de 313 reais. E 93 centavos. Gente, me desculpa. Tem uma parte do vídeo que eu vou falar das fraldas. E acabou cortando e eu perdi esse vídeo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo a parte aqui. Pra explicar pra vocês. Eu falei da fralda Lupin, né? Que eu achei, assim, super o preço acessível. Então, é essa fralda aqui, gente. É... 36 fraldas por 21 reais. Eu achei super barato. Ela segura bem o xixi. Não tem nada de plástico, né? Por fora. Que acaba aquecendo, né? O bumbum no bebê. E... Por 21 reais e 90, né? O Arthur tá usando o XG. Então, pode ser que... Se o seu bebê usa M ou P, possa ser que venha mais. E eu achei, assim, super barato, né? O Arthur, ele já tá saindo das fraldas. Ele mesmo não tá mais querendo usar. Às vezes, de madrugada, eu olho a fralda dele tá sequinha. A corda ainda tá sequinha. Aí, ele já acorda e quer tirar a fralda. Aí, ele tira. E ele fica, tipo, fazendo assim... Querendo fazer xixi. Aí, eu aproveitei e comprei um piniquinho pra ele. Super baratinho, né? Só pra incentivar. Ó, o piniquinho dele. Olha que coisinha linda. Olha, gente. Super baratinho. Só pra incentivar. Ele ainda não fez. Mas, ele fica pedindo pra me levar ele no banheiro toda hora. Aí, quando chega lá, eu ligo a torneira. Aí, eu dou descarga. E ele fica achando graça, né? Ele fica toda hora assim. Mas, não faz nada. Ele sente vontade. Mas, ele não faz. Aí, sai do banheiro, vai e faz no chão. Ou na cuequinha. Mas, ele já tá nesse processo, né? De sair das fraldas. E aí, gente. Esses plásticos aqui. Que apareceu no vídeo. Mas, eu não falei o valor. Foi no atacadão que o Berto comprou. Pagou um real e quarenta e nove centavos. Aí, ele comprou esse azul. Comprou a laranja. E o vermelho. Eu amei. Porque são umas cores bonitas. Né? E ele fecha super bem. Sabe? Tampa super bem. Eu gosto de usar pra colocar feijão congelado, né? Sobra um pouquinho de arroz, você coloca. Qualquer coisa, né? E... Bem baratinho mesmo. No atacadão que tava. Então, é... O que tava faltando mostrar pra vocês. Era isso daqui, né? Porque eu corto essa parte do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, já vou finalizar esse vídeo. Pedindo pra você deixar aquele super like. Que é super importante pra mim, gente. Você assistindo esse vídeo até o final, você vai me ajudar bastante. Você deixando o seu like. O YouTube, ele vai entender que você tá gostando dos vídeos. E vai indicar pras outras pessoas também. Eu tô tentando monetizar o meu canal, né? E com a ajuda de todos vocês, eu tenho certeza que eu vou conseguir o mais breve. Tá bom? Deixa nos comentários aqui. O que você achou do vídeo? O que você achou do valor do arroz, do feijão na sua cidade? Porque eu sei que tem muitas pessoas reclamando. E pode variar também, né? De cidade pra cidade. Os valores. Tá bom? Enfim. Deixa o seu comentário aqui. Que eu sempre leio. Eu sempre dou um coraçãozinho. Tô sempre dando atenção pra todos vocês. Tá bom, gente? Então, fique com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!